A partida foi no ginásio Arrudão e o time visitante abriu o placar com Matheus Meira. A equipe do Marreco correu atrás do prejuízo e Ligeiro empatou. Depois, aos 13 minutos, Nogueira virou o jogo. Faltando apenas 1,30 para o intervalo, Schwarz marcou o terceiro. 3 a 1, placar do intervalo. No segundo tempo, aos 9,40, Fabinho ampliou para o quarto do Marreco. Depois, Ligeiro marcou o quinto. Faltando pouco mais de dois minutos para o apito final, a equipe de Coronel descontou com Vinícius. Placar final, 5 a 2. Com o resultado, a equipe do Marreco reassumiu a liderança do campeonato com 13 pontos. Já o Coronel está em 13º colocado com 5 pontos.